Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal, e hoje mais um vídeo de GTA Online 5, quarta-feira dos inscritos. Estamos aqui com o Hot Rod, que tem um dos melhores sons do GTA, muito legal. E se você não viu a customização desse carinha aqui, eu tô deixando o link aqui na tela. Hoje a gente vai customizar um outro Hot Rod que vocês pediram bastante. Podem comemorar, galera, a VAP de Hustler. Eu sei que aí tem umas 5 pessoas que pediram esse carro desde o ano passado, tá? Eu fiquei esperando ele entrar em promoção, infelizmente ele não entrou em promoção, tá? E aí eu tinha que trazer no canal, né, galera? Também não ia deixar vocês esperando. Então é isso aí, pessoal. O VAP de Hustler, ele é baseado no Ford 5 Window Coupé, ou seja, a Ford 5 Janelas Coupé dos anos de 1933 e 1934, tá? Aquele Callum Back transformado Hot Rod clássico, tá, galera? Eu vou mostrar aqui pra vocês onde que a gente compra ele, tá? Ele fica na Legendary. E ele custa, pessoal, um valor de 625 mil, tá? Não é um valor caro, beleza? Mas ele já entrou em promoção algumas vezes, né? Eu que vacilei de não comprar, mas não entrou nunca mais em promoção. Beleza, pessoal? Então, bora lá tunar. Pessoal, como sempre peço, se você quer ajudar o canal Play High, deixa o dedo no like. E se você não for inscrito, considere se inscrever. Pessoal, eu vou primeiro para todos os itens de performance aqui, tá? Esse carro tem bastante customização, tá certo? A gente vai ter que ver com calma, então por isso que eu já vou adiantar essa parte aqui, tá certo? Transmissão de corrida. E o turbo. Eu já vou colocar isso aqui, beleza? Então, a segunda coisa que eu vou fazer, galera, é jogar uma cor aqui, tirar um pouquinho do branco. Porque esse carro tem estampas, tá? Então, a gente acaba nunca vendo todas as estampas aí, os detalhes, se tá no branco, tá? Então, vamos lá. O que nós temos? Então, temos aqui rabisca de giz, tá certo? Um detalhe interessante. Temos aqui chamas laranjas, clássico de Hot Rod, tá? Galera, lembrando que a gente não vai fazer esse carro clássico, tá? Eu tô só na dúvida se a gente vai fazer de corrida. Hustler Time. Galera, eu acho que uma dessas estampas aqui é baseada num carro de verdade, tá? Eu não tenho certeza. Posso estar falando merda. Se for baseada, eu vou estar deixando a foto aí pra vocês. Se não for, aqui a gente tem algumas todas com tom enferrujado aqui. Rod salgado. Tá, galera, eu não vou fazer enferrujado, tá? Então, eu vou fazer alguma coisa... Eu quero o carro zeradinho, tá? Mas aí depois a gente vê a estampa que a gente vai colocar. Então, vamos lá. Vamos começar. Para-choque dianteiro, a gente pode remover ou colocar o enferrujado. Como eu falei, não vai ser enferrujado, então a gente pode remover, tá certo? Para-choque traseiro, remover ou enferrujado. Então, também vamos remover. Beleza? Motor a gente já viu. Escapamento. Então, vamos lá. Nós temos esse escapamento aqui pra cima. Temos um escapamento mais para baixo. Uns canos aqui pra trás. E temos esse aqui. É um escapamento legal, mas remove essa parte aqui. Eu não sei se eu vou... Eu acho que eu vou colocar esse aqui por agora, tá, galera? Qualquer coisa, a gente tira esses paralamas, tá? Grade do radiador. Então, vamos ver. Nós temos essa aqui, né? Corruída. Corrida pelo sal. Sem grade. Sem nada. Grade com malha preta ou grade com malha cromada? Eu vou deixar a cromada, galera. Mas, dependendo da cor, a gente vai substituir pela preta, tá bom? Capô. Vamos dar uma olhada aqui. Sem o capô. Legal. Ah, e no caso, até combina um pouquinho mais com aquele outro lá, que é sem a grade também, tá? Olha só que belezinha, hein? Apesar que eu gosto do capô, viu, galera? Eu gosto do capô. Bom, vamos deixar mais pra frente. Luzes. Será as brancas, tá certo? Estampas a gente já vê. Placa nem adianta. Não tem mais placa. Pintura, teto. Vamos lá. Acho que não. Saias. Ah, sem painéis laterais. Ah, tá. O painel lateral é isso aqui, galera. Tá? Então, aqui nós temos a opção de retirar. Tá? Eu não sei, pessoal. Será que a gente retira? Podemos retirar, né? Vamos retirar, então. E aí, galera. Aqui a gente acabou de mexer já. Então, foi o seguinte. Eu também vou retirar a parte aqui de cima e nós vamos colocar... Cadê? Capô. Vamos colocar... Acho que esse daqui, ó. Beleza? Vamos colocar esse daqui. Pessoal, agora eu vou escolher uma cor legal para combinar com as estampas. Optei pelo clássico aqui, galera. Estampas chamas laranja. Tá certo? E aqui na pintura, eu coloquei... Deixa eu até ver a cor certinha. O azul escuro. Tá? Só que vamos fazer alguns ajustes aqui. Então, eu vou passar o perolado para o azul ultra. Tá? Que vai dar uma... Tcham a mais aqui. Cor secundária, galera. Eu acho que pega... Exatamente. Pega no chassi. Eu acho que a gente pode colocar um metal. Tá? Eu acho que a gente pode colocar um metal. Já que a gente tem bastante coisa de metal. Será? Ou então jogar um azul, né? Vamos jogar um azul. Para não ter perigo de ficar estranho. Então, era azul escuro, né? Que a gente tinha escolhido. Vamos aqui. Cadê o azul? Azul escuro. Beleza? Aí não tem erro. Tá certo? Eu vou fazer alguns ajustes aqui, galera. Eu acho que a gente tem que trocar esse capô. E eu vou voltar... É, galera. Acho que eu vou voltar o original aqui, ó. Que fica mais hot rod, né? Fica mais hot rod. Beleza? Agora vamos para as rodas. Estamos indo de Classic Rod Cromada, tá? Da categoria Potentes. Beleza, pessoal? É... Pneus, design do pneu. Acho que vale, sim. A gente colocar um design do pneu aqui. Beleza? O barulho desse motor embaralhando enquanto a gente customiza aqui já está top. E película, galera. Não quero estragar o interior. Acho que eu vou colocar uma clarinha. Beleza, pessoal? Acho que é isso mesmo. A grade eu vou deixar cromada porque a gente está com bastante detalhe cromada. Eu fiquei na dúvida se a gente ia fazer preta, né? E é isso, pessoal. Então agora, bora ver como é que ficou lá fora. É isso aí, galera. Ficou o nosso Vap de Hustler. No sol essa cor ficou bonita, hein? Nossa, esse perolado aqui está chamando a atenção, galera. Vou começar esse vídeo aqui fora do carro. Eu quero que vocês ouçam a partida desse motor aqui, ó. Muito legal, né, galera? Bem legal mesmo. E uma coisa interessante aqui, não sei se vocês viram enquanto eu fazia o videozinho aqui para vocês. Porta do veículo, traseira. E, pessoal, muitos de vocês aqui talvez não saibam o que seja isso aqui atrás. Isso aqui é um banco, galera. Tá? Então, antigamente, os carros aí, os carambéques, eles só tinham lugares aí para duas pessoas, alguns deles. E aí tinha esse porta-mala que você abria e, tá vendo? Ficava um banco. Se você quiser procurar no Google, aqui no Brasil o pessoal chamava do banco da sogra. Exatamente. Porque o casal de namorados ia na frente, né? E aí, no caso, se fosse algum parente, no caso a sogra, né? Ela ia ali no banquinho de trás. Beleza, pessoal? Vamos dar uma voltinha aqui com esse carro. Mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários o que vocês acharam dessa tunagem, tá? Porque, como esse carro aqui muitos de vocês pediram, eu sei que, às vezes, quando a gente pede um carro, né? A gente fala assim, pô, eu acho que ele vai fazer vermelho. Aí o outro falou, eu acho que ele ia fazer amarelo, né? E aí, às vezes, eu acabo decepcionando fazendo de uma cor que eu acho legal, né? Porque cor é muito coisa de opinião. Então, deixa aqui nos comentários, beleza, galera? Se vocês gostaram ou não da customização. Que, como vários de vocês pediram, eu tenho certeza que cada um aí pensou em uma maneira para esse carro aqui, beleza? Pessoal, vamos começar falando do som. E assim, o som é sensacional ali na partida, vocês já ouviram, né? Ele faz aquele barulho ali do carro embaralhando. Vou ficar em silêncio aqui e vamos dar uma acelerada bruta aqui para vocês verem. Então, vocês viram aqui que o som do V8, monstro. Barulho aqui da turbina. E o pipoco no escape, frenético, né? Tirou o pé, já está pipocando. Então, o som é muito legal, galera. Beleza? Vamos falar de visual. E, pessoal, esse aqui é um Hot Rod, assim como outros Hot Rods do jogo. Assim como outros Hot Rods do canal. E aquela coisa, né? Ou você gosta desse estilo Hot Rod, ou você não gosta, tá? Então, não tem o que fazer. Se você não é fã desses carros aqui, que é tipo um Caliambeck modificado, não tem o que fazer. Você não vai gostar mesmo, tá? Mas, dentro dos Hot Rods, porra, esse carro é muito legal, tá? É a mesma pegada do Frank Stange que a gente começou o vídeo aqui no canal, tá? Então, tem um bom nível de customização. Se você parar para pensar que ele só custa 600 mil. E esse carro vira e mexe, entra em promoção, tá? Então, é um bom nível de customização e ele é bonito, tá? É igual eu falei, tem que gostar de Hot Rod. Vamos dar uma acelerada aqui no túnel, ó. Muito legal, galera. Então, assim, tem que gostar, né, pessoal? Tem que gostar do estilo do carro. Eu gosto, eu acho bem legal, tá? E esse aqui vai para a garagem dos Hot Rods com certeza. Agora, vamos falar de performance, galera. Eu vou até entrar aqui no túnel para a gente apreciar mais um pouco do som, ó. Muito legal, galera. O somzinho desse carro realmente é o ponto forte, né? Pelo lado de desempenho, galera, ele performa igual todos os outros Hot Rods, tá? Uma merda, beleza? Então, não faz curva. Não freia, tá certo? Arranca bem, mas vai gostar de final também. Nada demais, tá? E daí? Essa é a questão. E daí, pessoal? Um Hot Rod, né? É igual quando você faz um carro Low Rider. Você nem espera performance. Você quer só que ele seja bonito, né? Acredito eu que ele deve empinar. Empina, então. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ver que ele empina, beleza? E normalmente, galera, esses carros aqui que tem pouca estabilidade, né? Hot Rods de uma maneira geral. Sabe o que eles são bons pra fazer? Isso aqui, ó. Fritar, galera. Esses carros normalmente não para de fritar. Você... Opa, me perdoe, meu amigo. Você consegue fazer vários zerinhos, tá ligado? Porque o que o carro mais vai fazer é essa... Inclusive deve fazer Double Clunch. Vamos dar uma olhada. É isso aí. Ele frita, hein? Ele frita, inclusive, andando, galera. Beleza? Perdoe aí, meu amigo. É, pessoal. Muito legal o carrinho. Não espere performance dele, mas... Esse não é o ponto principal, né? O ponto principal aí é ser bonito, fazer firula e fritar sempre que dá. Agora aquela pergunta que a gente sempre faz. Vale ou não a pena, galera? Óbvio que vale a pena. Mas é óbvio que vale a pena, galera. Eu que gosto de Hot Rods, vale muito a pena esse carro, tá? Se eu não me engano, esse aqui é o quinto Hot Rods que eu tenho aqui no game. Ainda não tinha ele. Tenho todos os outros, na real. Beleza? Então, pra mim, vale a pena sim. Vale 600 mil. Se tiver em promoção, cara, você nem para pra pensar. Você vai lá e compra, tá? Claro, se você gosta de Hot Rods. Se você não gosta de Hot Rods, aí realmente, talvez, pra você não seria interessante, tá? Porque esse carro aqui você não vai usar pra nenhuma corrida, tá? Esse carro aqui é só pra você fazer uma zoeira aí com seus amigos. Andar na sessão, né? Fazer igual às vezes eu faço aqui. Eu pego uns carros que a gente modifica, que fica bem legal. Deixo aqui na entrada do cassino. Viro e mexe. Eu vejo uns outros players aqui dando uma olhada, tá ligado? Ou então ir pra evento de carro. Beleza, galera? Então é pra isso que serve esse carro, tá? É mais pela beleza. Bom, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. E não esqueça de deixar nos comentários o tipo de customização que você gosta de ver nos Hot Rods. Porque igual eu falei, Hot Rod é algo muito pessoal. Igual o veículo do Benny. E muitas vezes, né? A pessoa tá esperando uma coisa e acaba não sendo. Beleza, pessoal? Valeu. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti